Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para acabar mais vídeos para vocês de Monete, Monete 2 Morvert Então, bora para o vídeo Aqui a gente está escapando Está abriendo a chuva, recebeu uma carta Agora podemos dizer não Eles estão trabalhando com águias Eu vou pedir pelo Sei lá o que mesmo Olha só ele pessoal É só na fazenda, pessoal Corre muito devagar esse daqui Ah, dele é fácil Como é que são os esquerdos? Ele toca Eu já vou com vocês pessoal Voltei pessoal Level 2 Ah, já passei dessa fase pessoal É que eu tenho que escolher esse rolo que é Ah, já passei dessa fase pessoal É que eu tenho que escolher esse rolo que é Droga pessoal Droga pessoal Desculpa Volto com vocês, entendeu? Então pessoal, vou ter escapado tudo isso aqui Agora pessoal Sem dois avisos Eu estou jogando com uma pessoa muito especial Só que eu não posso falar o nome dela Ela não gosta muito Mas já era assim pessoal Mas já era assim pessoal Mas já era assim pessoal Eu só volto com vocês Só volto com vocês Eu não sei o que é o nome Eu só volto com vocês Eu só volto com vocês Eu só posso ir rápido pessoal Eu não posso ficar por muito tempo não Se acredita Pessoal Se acredita Se acredito Se acredita Se acredita Se acredito Se acredita O que é que isso daqui faz, o que é que isso daqui faz, o que é que isso daqui faz, , tá? O que é que Deus do ti faz? O que é que ele faz, o que é que ele escreveu? Que level? Vou iniciar a pisota Vou iniciar de novo A boca tem que ser mais pronta Vou colocar a mão Aperto Aperto Ah, agora que eu entendi pessoal, você não quer ver que tem esse botão aqui, olha. Quase de 5, eu não consegui. Ah, agora que eu entendi pessoal, você não consegui. Pessoa errei Errei, pessoal, errei Errei Shhh! O que você é o scanner? Nooo! O que é a pessoa? Deixa. Para. O que é que? O que é que é? Vamos lá. Então pessoal, tudo bem? Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Então, tchau.